Eu adoro medir coisas e a razão por que eu adoro medir coisas é porque eu sou cientista e cientistas usam réguas para medir e compreender a natureza. São muitas réguas. No cotidiano, usamos o metro e para olhar o metro, colocamos os nossos óculos da mecânica clássica. Mas, Márcia, para medir muito longe, como é que se faz? Para medir as distâncias entre o Sol e as estrelas, as galáxias, usamos o ano-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano. E o pequenininho? Ora, para medir as distâncias dos átomos, utilizamos o angstrom. O angstrom é 10 bilhões de vezes menor que o metro. E para mergulhar neste mundo do muito, muito, muito pequenininho, utilizamos os nossos óculos quânticos. Como vocês veem, toda pessoa elegante em física tem, no mínimo, três óculos. Um clássico para o dia a dia, um quântico para essas coisinhas pequenas e um relativístico para o distante, para os grandes eventos que duram tão pouco. Parece fácil, né? Infelizmente, a vida não é tão fácil. Existe uma distância, o nanômetro. Não é querer ser fofoqueira, mas ora é clássico, ora é quântico. Mas, Márcia, o que é o nanômetro? O nanômetro é 10 vezes maior que o angstrom. Ah, então é grande. Nem tanto. Se vocês pegarem um fio de cabelo, a espessura de um fio de cabelo e partirem em 60 mil vezes, vai dar um nanômetro. Ah, então ele é pequeno, mas também é grande. Por isso que ora é clássico, ora é quântico. E o interessante é que essa distância, essa dimensão, ela é muito contraintuitiva. Ela cria fenômenos que fogem a nossa intuição. Deixa eu dar um exemplo de um fenômeno muito antigo que ocorre na distância nanométrica. Os romanos, no século IV, portanto, muito antigamente, fabricaram o cálice de licurcos. Esse cálice tem a característica inusitada de quando iluminado por trás é vermelho e pela frente é verde. Uma espécie de melancia cálice. Esse cálice é feito de vidro e nós sabemos que o vidro ou é translúcido ou é de uma cor. Como é que pode ter esse comportamento verde e vermelho? O comportamento do cálice de licurdo só foi conhecido no século XX, quando os cientistas mergulharam na escala nanométrica e descobriram que misturado com a sílica, que é o vidro, existiam nanopartículas de ouro e de prata em pequeníssima quantidade que provocavam esse efeito fascinante. Não é lindo? Esse efeito é muito bonitinho. Bonitinho e ordinário, porque não serve para nada. Aí vocês vão perguntar, mas Márcia, não tem nada na natureza, contra intuitivo, nanométrico, que sirva para alguma coisa? E obviamente a resposta é sim, senão não estaria aqui. Deixa eu mostrar para vocês a folha de lótus. A folha de lótus tem característica que a água, quando se move sobre essa folha, se move rapidamente. E se vocês colocarem o dedo em cima da folha, depois que a água passou, a folha está seca. Essa rapidez da água se mover e o fato dela nunca se molhar, tem características clássicas e quânticas. Vamos começar com a característica clássica. Se a gente olhar bem de pertinho a superfície da folha de lótus, a gente vai notar que ela é cheia de umas voltinhas, como se fosse uns cucurutos. A água se fecha como se a gente estivesse deitado em uma cama de prédios, não querendo tocar os prédios. Isso, no entanto, não consegue explicar por que a folha nunca molha. Para entender por que a folha nunca molha, eu convido vocês a mergulhar na escala nanométrica. A superfície de cada cucuruto é coberta por um material que odeia a água. Odeia a água? Como assim? Materiais têm sentimentos? Pois é, há materiais que odeiam a água, há materiais que amam a água. E essa característica de amor e ódio é recíproca, não se preocupe. A água também odeia o material que odeia a ela e ama quem ama a ela. E essa característica é quântica. Então, a folha de lótus consegue ter essa rapidez e nunca molhar, porque tem nanostruturas que odeiam a água. Os cientistas desenvolveram nanostruturas semelhantes que cobrem diversos materiais que se tornam completamente impermeáveis. E aí, a gente consegue ter no sofá da casa da gente um material que não vai molhar quando a gente derramar um cálice de vinho, uma cerveja ou uma Coca-Cola. Mas, Márcia, se eu posso fazer coisas úteis com materiais que odeiam a água, Será que eu não consigo fazer algo útil com materiais que amam a água? Assim como a folha de lótus odeia a água e consegue essa mobilidade e impermeabilidade, existe uma planta chamada cotula falax, que na pontinha das folhas tem um material que ama a água. Mas ama mesmo, não tipo ficante de festa, ama tipo casar para viver o resto da vida junto, 40 anos de casado. Ela ama tanto a água que ela transforma o vapor da água da manhã do deserto, que é onde a cotula falax vive, em água líquida. Então, tem vapor de água, toca a pontinha da folha, vira água líquida. Isso é fantástico, mas seria um tremendo desastre se ela fosse coletando água, coletando água, fizesse uma gota enorme que por gravidade caísse longe da planta. A natureza foi muito esperta. Embaixo dessa plantinha que coleta a água, desenvolveu na cotula falax uma rede de um material que odeia a água. Como se a cotula transformasse o vapor de água em água líquida e tivesse o seu próprio reservatório para armazenar a água. Essa planta combina amor e ódio para poder captar a água e com isso armazenar e ter água líquida para si. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, Márcia, será que não é possível usar esse amor e ódio da cotula falax para termos mais água potável no planeta? E vocês vão dizer, para que mais água potável? Eu abro a torneira e em casa sempre tem água. Pois é, no mundo hoje, nós temos falta de água. Uma em cada seis pessoas do planeta vive numa região de estraz hídrico. E mesmo no Brasil, onde a gente tem essa abundância de água, existem regiões onde há falta de água. Uma alternativa para essa falta de água é o mar. Para utilizar a água do mar, no entanto, a gente tem que remover o sal, porque nós não podemos consumir água salgada e nem utilizá-la para plantar. E o sal, infelizmente, é uma destas partículas que amam a água. Então, custa muita energia separar o sal da água. A estratégia que se usa hoje no mundo para fazer isso é pegar uma grande membrana, fazer um pequeno furo nessa membrana, empurrar com muita força o sal e a água. Como a água é uma molécula pequena, ela passa e o sal passa com mais dificuldade. Como sempre passa um pouco de sal, você tem que repetir esse processo inúmeras vezes. O que faz o processo de dessalinização ser muito caro. As plantas, ou seja, as estruturas que fazem a dessalinização do mundo, que são comuns em países que não têm nenhuma água potável, são grandes estruturas, são enormes edifícios, porque você tem que fazer esse processo de passa água inúmeras vezes. E isso é muito caro. O meu grupo de pesquisa pesquisa maneiras inovadoras de separar o sal da água. E a nossa estratégia é olhar propriedades contraintuitivas da água para usá-las para fazer isso. Contraintuitivas, Márcia, mas a água é tão comum. Pois é, a água possui mais de 70 propriedades contraintuitivas. Ela é bem maluquinha mesmo. Uma dessas propriedades, o nosso grupo de pesquisa de física computacional descobriu alguns anos atrás. E é o seguinte, se você coloca todas as moléculas de água muito próximas no agrupamento, as moléculas se movem muito rapidamente. Sim, vocês entenderam, junto às moléculas de água e cada molécula se move mais depressa. Nós descobrimos que a água faz isso porque ela se liga e desliga nas moléculas vizinhas. Como se, numa multidão de pessoas, para se mover mais rapidamente, as pessoas fossem se agarrando no ombro uma das outras. Por favor, não façam isso, porque não vai dar certo. Depois, a gente percebeu que, se eu agora pegasse essa habilidade de se mover muito rápido da água e confinasse ela no nanotubo de carbono, carbono é um material que odeia a água, as partículas de água iam se mover muito rápido. Elas iam formar uma fileira que iria andar rapidamente, como se fosse um bloco de carnaval do meio da multidão que iria se movendo. Essa propriedade, ela é tão interessante porque, enquanto a água se move rapidamente dentro desse tubo, o sal simplesmente não entra. E ele não entra porque o sal quer ficar do lado de fora, rodeado de moléculas de água. Quando ele vê aquela abertura pequena, a única maneira da partícula de sal entrar é removendo a camada de água. E ele não quer fazer isso. É como se, num dia frio, alguém me dissesse, Márcia, entra por aquela porta, mas para entrar lá, você tem que tirar o casaco. Eu não sei vocês, eu não tiro o meu casaco em dias frios. E o sal não entra. Quando a gente descobriu isso, eu disse, nossa, vamos fazer um filtro com milhões de nanotubos de carbono, vamos empurrar sal e água, o sal não entra de jeito nenhum, e a gente, numa única passada, dessaliniza a água do mar. Eu estava muito contente. Infelizmente, a vida é um pouco mais complicada. Nanotubos de carbono são tóxicos. E se um nanotubo desse se soltasse do filtro e contaminasse a água, e alguém respirasse esse nanotubo, isso poderia afetar a saúde das pessoas. Eu fiquei muito desapontada. Pensei, o que eu vou fazer agora? Foi aí que eu li o artigo sobre a Cotula Falax, amor e ódio. E pensei, será que eu não posso usar a mesma ideia da Cotula Falax para desenvolver um filtro que tenha um furo pequeno, que o sal fique do lado de fora, mas que ao mesmo tempo seja seguro? E a resposta para essa pergunta é sim. O filtro que a gente escolheu foi de um material chamado disulfeto de molibdênio. O disulfeto de molibdênio forma uma membrana em que ele vai ter uma carga de enxofre, uma carga de molibdênio e uma outra carga de enxofre. Nós fizemos um nanoporo nessa membrana e a água que está lá no meio do sal, feliz da vida porque ela ama o sal, ela dá aquela oleadela e vê o enxofre que tem cargas. A água é meio promíscua. Ela olha e se joga nos braços do enxofre. Seria uma tragédia se ela ficasse lá no enxofre e não passasse para o outro lado da membrana. Mas como ela é muito promíscua, ela já olha e vê o molibdênio, que tem até carga dupla. E aí se joga nos braços do molibdênio, se joga nos braços do enxofre e pronto. Ela está lá do outro lado da membrana. E o sal ficou do lado de cá. Segundo os nossos cálculos computacionais, esse processo, quando implementado sob a forma de uma membrana, vai reduzir em dez vezes o tamanho de uma planta de dessalinização. Legal, não? É por isso que eu acredito que o futuro está na nanoscala. Ela, por ser contraintuitiva, por misturar o clássico e o quântico, permite que a gente desenvolva novas ideias. Ela combina na folha de lótus os cucurutos clássicos com o ódio à água que é quântico. Ela combina na cultura falax o ódio e o amor para produzir não só assimilar água, como reservar a água. Nós também temos que usar, como a natureza, essa escala brincalhona para resolver não só o problema de falta de água, mas tantos outros problemas. É isso que o meu grupo faz. Usa a nanoscala para poder dessalinizar. Essa tecnologia está agora sendo aprimorada para que possa chegar segura e eficiente às nossas casas. Enquanto isso não acontece, desafio vocês a também procurar coisas interessantes e contraintuitivas na nanoscala para resolver os problemas do mundo. Pense grande. Pense nano. Aplausos. 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 Aplausos.